Senhoras e senhores, meu boa noite a todos, mesa diretiva, gostaria de parabenizar o nosso presidente eleito João Batista e Léus, juntamente com toda a mesa diretiva para os trabalhos de 2020, nesse caso de leis. Como bem lembrou aqui o nosso querido vereador Sandro e também vereador que me antecedeu, Serginho, nós estamos, esta é a última vez que estamos usando esta tribuna em 2019, teremos mais sessões extraordinárias para discutir projetos, mas não em tribuna. Gostaria de fazer um breve balanço dos meus trabalhos, neste ano de 2019, não tivemos tantos êxitos contra alguns colegas, mas foi apresentado da minha parte, juntamente com os colegas vereadores, que não foi divulgado com esta casa de leis também, porque nós não temos respaldo somente lá fora, mas aqui dentro também, projeto de lei que foi derrubado, veto por esta casa de leis, que foi sancionado pela nossa presidente, também não aparece em matéria aqui desta casa de leis, não sei porquê, sendo que todos nós temos os direitos iguais. Mas digo para os senhores que foi aprovado, projeto de lei da minha autoria com os demais vereadores, Elza, o vereador Sandro e com o apoio de todos os outros vereadores aqui, o projeto de lei que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações e abastecimento de água do município de Guaíra e do estado do Paraná. Lei aprovada, lei sancionada pela nossa presidente, lei número 2115 de 2019. Nós vamos cair em cima e cobrar, fazer valer esta lei que foi aprovada aqui, que obriga sim a Sanepar a instalar esse equipamento de inibidor de ar nos relógios dos moradores de Guaíra. Foi aprovada também a lei que dispõe sobre a assistência religiosa no âmbito das instituições públicas e privadas, que dá acesso às pessoas para entrarem nos hospitais, as pessoas, entre as pessoas credenciadas, legalmente credenciadas pelas instituições religiosas, para estar realizando uma oração a pedido da família ou mesmo as visitas que fazem nos leitos hospitalares. Também está tramitando, nesta casa de lei, projeto de minha autoria que dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão ao vivo por meio da internet em sessões públicas promovidas pelas comissões permanentes e licitações nos órgãos da administração direta e indireta do município e das outras providências. Mais transparência nos atos licitatórios. Esse projeto de lei, ele já está em trâmite, vai hoje para votação, se não me engano. E tem um outro projeto de lei também que dispõe sobre a publicação no portal da transparência para medicamentos no Moxerefado do município, onde todos os postinhos de saúde vão ter acesso aos medicamentos que tem disponível na rede municipal, onde vão ter acesso a quando vai ter para aqueles que não têm e aonde ir buscar caso a tua unidade não tenha este medicamento e tenha em outra unidade dos bairros ou na unidade central. Então nós estamos trabalhando da forma que conseguimos trabalhar, porque hoje é a última sessão ordinária deste ano. Em um minuto, senhora presidente, por favor. Concedido. E gostaria de deixar aqui claro o seguinte. Muitos não gostam dos meus posicionamentos. Muitas pessoas não gostam da forma com que eu me dirijo, me dirigi, do meu posicionamento político partidário até os dias de hoje, nesse terceiro ano de mandato. Eu tenho um pensamento e uma ideologia política, tenho que respeitar o código de ética do meu partido, mas eu não sou obrigado a não votar ou a votar naquilo que eu não acredito. Eu tenho princípios de trabalho, eu sou assistente social, eu vim para trabalhar foi pelas pessoas. Infelizmente, houve comentários nessa tribuna de que o bairro X foi contemplado, o bairro XY foi contemplado, mas infelizmente eu tenho que dizer, eu não vim aqui para passar seda nas costas do prefeito, nem de secretário, estão trabalhando, parabéns, estão fazendo aquilo para que recebem, assim como nós. Nós temos que cobrar sim, onde existe a falha do secretário, onde existe a omissão, muitas vezes, do prefeito de não cobrar o secretário naquilo que indicamos, naquilo que apontamos que está errado. Nós não temos que baixar a guarda para prefeito, nem para secretário, não são eles que pagam o meu salário. Digo isso porque desde 2017 nós estamos pedindo, este vereador está pedindo calçamento na Avenida Alberto Aldol, estou pedindo sinalização de trânsito naquele espaço entre o 27 e a Cevale, três anos pedindo. Olha o fluxo de crianças que nós temos ali, de adolescentes, de escolas em torno. E por que não se atende? Porque eu sou ovelha negra, sim senhor, porque eu não voto aquilo que o prefeito quer, eu voto aquilo que eu tenho convicção para me votar, eu voto aquilo que eu acredito que vai ser bom para a população. Esse é o meu pensamento, e eu não vou mudar, eu não sou obrigado a mudar, quem não gosta de mim desta forma, eu não posso fazer nada, eu estou fazendo o meu trabalho. Rejeição eu tenho aqui dentro dessa casa de leis, imagina lá fora, por pessoas que estão penduradas no governo. Diga-se de passagem, nós temos maravilhosos cargos comissionados trabalhando, maravilhosos funcionários efetivos, mas tem uns também, que não vale o chão que pisa. Esta é a realidade, é por isso que eu sou chato, porque eu falo aquilo que você não quer escutar. Eu não vim aqui para passar seda nas costas de ninguém, eu vim aqui para fazer o meu trabalho, meus nobres amigos. E eu não vou contentar vocês, eu não vim para contentar vocês, eu vim para contentar a população que me elegeu. É para isso que eu estou aqui, e é para isso que eu vou lutar, por aquilo que eu acredito. Quero dizer aqui, senhoras e senhores, que nós tivemos avanço sim, em 2019. Nós lutamos, se nós não tivéssemos lutado aqui e enfrentado aquilo que muitos aqui dentro se calaram, e até defender o que foi aquele louco do Doutor Paulo, tirar aquele homem dali de dentro do nosso hospital, ele estava ali ainda, matando a nossa população. E todos estavam a favor dele. Presidente de hospital, prefeito, secretário de saúde, os loucos eram quem aqui, ó, vereador Aguinaldo, vereadora Elze, e quem estava brigando para tirar ele de lá. Nós enfrentamos uma sociedade, pessoas do alto calão, pessoas de alto nível do município, tentando rebaixar esse vereador que é filho de pescador, que eu estava fazendo acusações injustas. Mas o tempo, senhoras e senhores, ele mostra para nós, ele mostra para nós quem verdadeiramente nós somos, e para que viemos. Esse vereador aqui não vai deixar de fiscalizar, de apontar o secretário de saúde, ou quem quer que seja, a troco de favor algum. Não estou dizendo que os outros estão. Se a carapuça servir, cada um usa o chapéu que quer. Mas eu tenho o meu posicionamento, e é nisso que eu vou bater em cima. E vou continuar batendo. Recebi aqui uma resposta, secretário de saúde, onde estive fiscalizando uma unidade de apoio lá na vila, no Maracajú dos Gaúchos, e ele me deu uma resposta aqui, bem mal educada. Bem mal educada, dizendo que os computadores que eu fui lá fiscalizar, e vi o médico receitando a caneta. Estavam funcionando. Estavam em pleno funcionamento, que a impressora lá estava em pleno funcionamento. Estão dizendo que esse vereador foi lá e não viu nada? Secretário de saúde, donos do SUS, eu já falei para vocês. O meu pensamento é esse, já passou da hora de vocês pegarem a mala e picar, porque senão nós não temos prefeito aqui. para poder ter coragem de trocar, ele acha que está dando certo. Acha que está dando certo, mas está dando certo para quem? Os usuários do SUS têm que ficar presos na fila do SUS. Os usuários do SUS não vão para Albert Einstein. Eles não têm dinheiro. É fácil crucificar e jogar a culpa nas costas da população, mas a população é ela que é usuária do SUS. senhores secretários, senhor prefeito. Ela é usuária. Vocês, quando precisam, não ficam aqui, que eu sei, tá? Não se façam de... não tentem me fazer de tonto. No mais, senhora presidente, sei que não vai dar tempo de voltar aqui no meu cinco minutos, porque temos muita matéria ainda para discutir. desejo um feliz Natal e um próspero ano novo a todos e que cada um lute e busque os teus objetivos. Se quer a mudança, se quer a diferença, não fique calado.